Olá, eu sou o Chauinha e gosto muito de brincar. Olá, eu sou o teu e gosto muito de comer. Mas tudo muito da beijinha, vem beijinho. Quero-me o Chauinha. Olá, eu sou o Chauinha. Olá. Olá, eu sou o Chauinha. Olá. Olá, eu sou o Chauinha. Olá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?